Gente, voltando com vocês, me desculpando mais uma vez, porque mais uma vez o meu celular apagou, né? Eu tive agora que fazer uma limpeza rápida para poder voltar a falar com vocês. Na memória dele, tirei algumas coisas, só para poder continuar gravando, senão não continuaria. Então, eu espero que vocês me desculpem, pessoal. Vivo pedindo desculpas a vocês, né? Por conta desse celular. Mas é assim mesmo, a gente só tem que usar os ferramentos que a gente tem para trabalhar. E aí o meu é esse celular, que está velhinho, mas me serve, né? Então, veja quando a gente faz isso, mas eu volto sempre com vocês e peço desculpas, espero que vocês entendam, pessoal. Porque não é porque eu queria, é porque ele está dentro desse problema, tá certo? Mas estamos aqui de volta e vamos terminar o nosso vídeo. Então é isso, pessoal, tá? Essa polêmica entre Madhu Prado, Rosinha, que não gostou do comentário do Madhu, é sobre o canal de Silene e de Joana. Isso aí ainda vai render, viu? Já vai render e vai vender muito. Mas é assim mesmo, né, pessoal? Canal de resenha é canal de resenha, né? Tem que ter resenha. Se tiver resenha, não é canal de resenha. É isso. Mas espero que tudo seja feito dentro do respeito, né, pessoal? Eu prezo muito isso. Sou uma pessoa que eu acho que o respeito está acima de tudo na vida da pessoa. Antigamente, para vocês terem uma ideia de como eu penso, não sei se vocês também pensam assim, que eu não ia me obrigada a pensar igual. Mas quando eu era novinha, muito romântica, né, eu achava que o amor era o mais importante na vida de duas pessoas que se gostavam. Hoje eu já não penso assim. Isso chama-se amadurecimento, né? Eu acho que além do amor, tem também que ter o respeito. Tem que existir o respeito de ambas as partes. Se não for assim, o relacionamento não vai à frente. Não se torna um relacionamento harmonioso e nem perfeito, como tem que ser. Perfeito dentro das possibilidades. Porque ninguém é perfeito. Mas o relacionamento que tem amor agregado ao respeito, só tem a ir em frente pela vida toda. E hoje em dia os casamentos, vocês sabem como são, né? Mas isso aí é um papo para um outro vídeo, pessoal. Eu estou só dando um exemplo sobre respeito. Mesmo na resenha, nos canais da plataforma, no YouTube, vão respeitar? A gente dá a opinião da gente, é normal. A gente tem o respeito, como eu falei para a gente. Não é isso? Eu penso assim. Eu acho que dar a opinião, ter sua opinião própria é normal. Eu não tenho ainda a minha opinião formada, pessoal. Eu não gosto de dar uma opinião sem antes saber. Tudo detalhadamente, nem eu não assisti um vídeo de Joel, nem eu não assisti um vídeo de Rosinha. Então, vamos ver, né? Lá na frente eu vou dar a minha opinião, o que é que eu acho, a respeito dessa resenha entre Silene, Joelma e Rosinha, desse trabalho, né? O que eu espero é que Joelma se dê bem no canal dela, né? Tanto quanto ela se dê bem junto com Silene. Ela tem muitos inscritos, que ela merece, né? São mulheres guerreiras, trabalhadoras. E que merecem, né, pessoal? Todo mundo merece. Uma chance na vida, né? É o que eu vivo pedindo a Deus. Um dia ele me escuta, né? Porque Deus também... Tanto, 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 tantos pedidos pra ele atender, né, pessoal? Tantas coisas piores e assim, mais vigentes e mais graves. E aí a gente tem que ter a paciência, porque o tempo de Deus não é o nosso. Né? Nós queremos tudo pra ontem, pra ontem. Mas não é assim. Isso eu também aprendi com a maturidade, viu? Eu tenho paciência de esperar. Espero. Um dia, chega a minha vez. É assim a vida, pessoal. Bom, pessoal, eu tô aqui terminando de ajeitar o almoço. Tô fazendo uma farofinha ali, que o pessoal gosta muito. E mais tarde eu ainda volto com vocês, tá bom? Um beijão, pessoal. Tchau.